Oi gente, tudo bem? Bem-vindos. Coloquei vocês hoje nesse ângulo um pouco mais pertinho pra gente ter um bate-papo. Vou contar pra vocês nesse vídeo sobre perfumes que são o maior sucesso entre as blogueiras, as youtubers, esse pessoal assim que é meio luxuoso e ganha a vida ostentando muito, mostrando muito produto de marca, de luxo. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo as minhas percepções sobre todos eles, tá bom? Gente, eu vou começar falando de um que eu não sei nem como é que pronuncia a marca, mas é um perfume nichado, né? Que é o perfume Delina. A marca é Parfums de Marli ou Parfums de Marli. Ele, assim, nos últimos anos, gente, foi uma febre e uma blogueira bem famosa. Na verdade, ela nem é blogueira, ela é uma influencer, né? Influenciadora digital. É a Gabi Brandt. Eu não sei como é que fala o nome dela também, gente. Eu sou muito por fora. Conheci dois contratipos dele. Como os contratipos são muito parecidos, eu tô levando em consideração que ele realmente tem esse cheiro, tá? O primeiro contratipo que eu conheci dele foi o da Nuancielo, que eu me esqueci o nome, mas eu vou deixar aí pra vocês, que foi um decante que eu recebi de uma seguidora. Mostrei aqui até no videozinho de recebido, né? E o outro foi o que eu recebi da Pedra Lab, que é o Eden, que também é inspirado nesse perfume. E os dois pra mim são idênticos, tá? Com a diferença que eu achei que o Eden, ele ainda é um pouquinho, assim, menos doce do que o da Nuancielo. É um perfume que, quando eu borrifei a primeira vez, eu falei, uau, que perfumão. Com a evolução, eu fui dizendo, meu Deus, esse perfume não é pra mim. Esse perfume não tem nada que me agrade. Então, apesar de eu reconhecer o valor dele, que é um perfume super bem feito, né? Tem uma construção diferenciada, não parece com outro, assim, embora eu ache que ele me lembra um pouco do Very Good Girl, mas eu acho que o Very Good veio depois dele. Então, assim, de cara eu achei que ele era um perfume bem diferente. Gente, realmente não me agradou. Eu só sinto, basicamente, essa sensação de lixia, que é um doce que eu achei que ficou bem melado e enjoado. Não achei que ficou bom, assim. De cara você acha gostoso, mas você fica sentindo muito esse cheiro o tempo todo. E essa sensação verde, tá? É um perfume que ficou bem verde, com esse dulçor frutado, e essa sensação ácida, ardida, que fica gritando ali o tempo todo. Eu não diria pra vocês que é um perfume fácil de agradar. Não é um perfume ruim, também, de forma alguma, tá? É um perfume cheiroso. Mas que pra eu usar e sentir o dia inteiro, com certeza eu não conseguiria, gente, que eu vou falar. Também é extremamente popular. Eu tô com medo de estar me confundindo, mas se eu não me engano, a blogueira que mostrou ele, falou que gosta muito, é a Mari Saad, que fala sobre maquiagem, né, estilo de vida e tal. Que é o Lodicei de Semiyaki. Esse também mostrei aqui no canal, gente, que eu conheci através de uma mostrinha. Não peguei, mas eu acho que vocês acreditam na minha palavra, né? Tem vídeo aqui no canal de eu mostrando ele, testando com vocês. E, gente, o Lodicei, ele é um perfume que tem uma pegada fresca, né? Ele é até classificado aqui, ó, como um perfume floral aquático. Quando chegou, gente, a amostra aqui, eu provei, assim, eu pensei, nossa, não é o que eu tava pensando. Eu imagino que tem alguma coisa na pegada do Insensatez, do Boticário, do Florata in Blue, que fosse aquele fresco fresh. Mas o Lodicei, gente, ele é um perfume aquático, fresco, fresh, mas com muita floralidade. E essas flores são bem doces e cremosas. Então, na minha pele, na minha perspectiva, ele ficou enjoado também. Pra ver que é um perfume, assim, cheio de nuances diferenciadas e a maioria delas voltando pra essa sensação aquosa, né? Trazendo essa pegada, assim, de perfume fresco, mas, ao mesmo tempo, intenso. Também não compraria, gente, não gostei, tá? Mas é um perfume cheiroso, mas, na minha opinião, enjoativo, mesmo sendo fresh. Mas esse é um perfume que, assim, muita gente ama, muita gente gosta. Eu recebi da Burlesque o Épona, que é inspirado deles nesse perfume. Posso dizer pra vocês, pela comparação, que não é idêntico, porque eu gostei mais do Épona. Tanto que eu tô usando, tá? Tá até baixando. Eu usei pra trabalhar, gostei. Usei pra ir ao mercado, gostei. Tá? Ele tem um cheiro agradável. Não é meu estilo. Eu não compraria pra mim, né? Pra eu usar como assinatura. Mas é um perfume que, ganhando, eu uso, com certeza. Porque o cheiro é gostoso. Não me incomoda, não me dá dor de cabeça, não me causa enjoo. Em nada. Achei ele bem mais fresco. E sem essa sensação de ovo. Sem essa sensação enjoativa. Adocicado demais. Ele tá mais frutado do que com essa sensação estupidamente floral. Tá? Então, esse Épona, eu achei bem gostoso. Tá? Achei que ele tá mais usável, assim. Não tão idêntico ao Lodicei. Se fosse mais idêntico, eu não teria gostado. Tá bom, gente? Eu vou deixar cupom pra vocês, porque eles mandaram pra mim, tá? Então, eu vou fazer a divulgação, porque foi presente. Outro agora, gente... Ah, vou puxar aqui um parêntese. O Lodicei masculino, eu achei bem mais gostoso. E eu tenho o inspirado da Pedra Lab, que ele me deu também, que é o Zair. Esse é masculino, gente. E o Zair, né? Que é a versão da Pedra Lab, é bem similar também ao Lodicei masculino. E esse, ele já é bem mais aberto. Tem a base amadeirada, mas é um amadeirado mais tranquilo. Ele me lembra um pouco de cheiro de água com gás. Engraçada essa comparação, mas me lembra. Um pouco de cheiro de água com gás. E tem essa sensação mais fresca. Sem esse adocicado cremoso, tá? Ele não tem cremosidade, como eu sinto no feminino. Eu achei que o masculino tá mais cheirinho, assim, de pós-barba. Achei bem mais agradável. Também não é o meu estilo de perfume. Pra eu me perfumar, eu vou sentir falta de um dulçor. Mas os dois, né? Tanto o feminino quanto o masculino, são cheiros bem gostosos. Gente, o próximo que eu separei, que também acho que é um sucessão, é o My Way, de Giorgio Armani. Esse é um perfume que eu comprei totalmente pelo frasco, porque é um perfume que tava aparecendo demais no ano passado, nas penteadeiras das famosas, das blogueiras, aqueles tours pela penteadeira, que eu gosto de ver, tá? Aqueles vídeos de minha coleção de perfumes, tal. Enfim, gente, eu comecei a ver esses vídeos. E sempre tinha um My Way, e também tem um outro que eu esqueci o nome, acho que é You, Be You, também da Armani. Se for isso, eu vou deixar aqui a imagem pra vocês. O outro eu ainda não tive coragem de dar blind, mas o My Way, eu bati o olho e falava, gente, eu vou amar esse perfume. Era uma coisa de outras vidas. Viagem. Eu olhava pra ele e falava, eu sei que eu vou amar. Então eu dei um blind nele, comprei, e realmente eu amei. Olha que lindinho que ele é, gente, com líquido rosado. E eu gostei demais, ele é muito cheiroso, apesar dele ter várias notas na pirâmide, eu sou assim do tuberosa e almíscara. Então é um cheirinho de uma tuberosa chicletada, bem doce, mas com um fundo de frescor e uma evolução meio esverdeada, tá? Fica bem natural. Apesar de ser um perfume com tuberosa que acaba remetendo a outros perfumes com tuberosa, tipo o Woman de Ralph Lauren, eu achei que lembrou bem. Algumas pessoas comparam também ao Lanterdy, mas aí é isso, eu já não acho que lembra, porque o Lanterdy, eu acho que tem aquele cheiro de uva, e aqui eu não sinto cheiro de uva, né? Eu sinto cheirinho de chiclete de framboesa, de morango, alguma coisa assim, tá? Eu acho ele bem gostoso. Eu pensava que seria um perfume assim, mais noturno, mas eu acho ele um perfume fácil de usar. Também um perfume de uva. O único contratipo dele que eu já experimentei é o da Pedra Lab. Vai ter muito Pedra Lab nesse vídeo, porque é a única marca de contratipo que é parceira do meu canal, que me envia os produtos, tá, gente? Então eu não tenho como experimentar tudo de todas as marcas, então como só a Pedra Lab é minha parceira de me enviar, a Idem também, eu tenho algumas coisas da Idem. Mas esses diferentões, a Idem não me enviou, então eu só tenho os da Pedra Lab pra mostrar. O Away é o inspirado, é bem parecido, mas é mais docinho. Não tem a mesma sensação esverdeada que tem ali, esse tá mais agradável pra quem não gosta da sensação verde. De resto, tá bem similar. Vou aproveitar a tua atenção pra te pedir pra curtir esse vídeo, porque assim você ajuda o canal a chegar a mais pessoas e a gente bater nossa meta de 50 mil, que vai ser bem bonito, bem legal. Deixa eu aproveitar que eu tô estudando uma dica bem legal e vou te contar também do nosso parceiro do canal, que é o Cuponomia, um site especialista em dinheiro de volta nas compras online. Então se vocês que estão assistindo gostam de fazer cumprir online, precisam se cadastrar no Cuponomia, gente. É muito rápido, muito simples e fácil. Aqui na descrição eu vou deixar o link do meu Cuponomia, porque entrando por eles vocês já ganham 5 reais na primeira comprinha, tá? Então fazendo o seu cadastro sempre que quiser fazer qualquer compra online, pesquisa primeiro a loja dentro do Cuponomia, ativa o cashback, procura cupom de desconto e assim ao final da sua compra vai ter dinheiro de volta lá na sua conta do Cuponomia e depois você vai poder resgatar e usar como quiser, gente. Então é uma compra de dinheiro de volta de verdade, é bem legal, interessante. Espero que vocês gostem. Tá aí a gente. Próximo, gente, que me conquistou assim de eu ficar curiosa nele de tanto ver, falar mais pelas meninas que falam de perfume, né, aqui no YouTube até mesmo do que de blogueiros. Mas por ser um perfume de nicho que tava assim um mau furô, ou furô não, mau frenesinho em cima dele, né, das pessoas, ou furô, das pessoas estarem falando muito dele. Então me deixou curiosa e eu acredito que muitas de vocês também. Que é o Baccarat Rouge 540, a marca parece que é Maison Francis, tá? Gente, deixa eu falar uma coisa. É, não é um perfume que eu conheça... Peraí que eu confundi os frascos. Que eu conheça o original, até por conta, né, mais ou menos igual o da Udellina. Ser um perfume de nicho não é fácil de encontrar, tá? Então não tenho esse original, não conheço. Mas só estou me baseando pra falar sobre ele porque também tenho dois contratipos. Então como são dois contratipos sobre o mesmo perfume e que são muito idênticos. Então eu imagino que o perfume seja nessa vibe, nessa pegada. E esse eu gostei muito, gente. Esse aqui é o Evodia da Nuanciello que eu ganhei da Carlinha. Beijo, Carla, que é uma seguidora fofa que me mandou. Uma caixinha de decantes dessas marcas famosas, gente. In The Box, Nuanciello. E assim, gente, eu não tenho como consumir tudo de todas as marcas, tá? Eu adoraria. Viver assim só pra comprar as coisas e falar. Mas infelizmente não dá, nem financeiramente e nem é viável, né, emocionalmente, gente. Porque é cansativo também. Mas enfim. Aí o Evodia da Nuanciello e o La Rouge da Pedra Lab, gente, são os inspirados nesse perfume Baccarat Rouge. E eu achei muito, muito parecidos. Qual a diferença que eu senti? O da Nuanciello é menos doce, tá? O La Rouge da Pedra Lab é bem mais docinho. Não vou referir em mim, não. Aqui é outro perfume. É, aqui ele chega a ter um cheiro de coisa caramelizada. Até me lembra a sensação de maçã do amor caramelizada. E o Evodia, ele tem um fundo mais refrescante. Tá menos doce. Mas de resto, eles são idênticos. Me lembram bastante a pegada do Burberry Her, tá? Também do Lira, da Eudora, etc. Mas ele é um Burberry Her adulto. Maior para maiores de 18. Achei que eles têm uma sensação licorosa, que deixam eles mais noturnos, mais fechados, tá? Não seja necessariamente assim um perfume que só dá pra usar na noite, que só dá pra usar no inverno. Mas eles têm uma cara assim de perfume mais mulherão, tá? Então é muito parecido com o Burberry Her, na minha opinião. Com esse cheiro doce, cremoso, só que aqui numa versão mais licorosa, mais adulta, mais mulherão, mais sexy. Tá bem gostoso os dois. Gostei mais do da Nuanciello por conta de ser menos doce, mas o da Pedra Lab também tá bem, 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 bem parecido com um pouquinho mais de dulçor. Então esse foi um perfume que também chamou a minha atenção em ser usado pelas famosas, né? Blogueiras famosas. E eu gostei muito. Gente, e o charme da perfumaria tá nisso, né? Eu tenho certeza que muita gente aqui vai comentar que detesta perfume doce, que gosta de perfume fresco e vai se identificar super com o Lodicei, vai se identificar super talvez com perfumes que tem essa pegada mais exótica como o Delina e eu já não curto tanto, mas curto perfumes doces que talvez essas pessoas refutem. Então a perfumaria é legal por conta disso. Então poder trazer um pouco de tudo, conversar sobre um pouco de tudo, eu acho que é muito legal e faz a gente também explorar aí a nossa mente, abrir os nossos horizontes, né? Eu acho que é o contrário, né? Explorar os horizontes e abrir a nossa mente para a gente não ficar ali também muito bitolado, né? Só no que gosta. Eu acho interessante quem tem um trabalho assim de exposição como eu aqui com vocês falar um pouquinho sobre tudo. Bom, falei qual que está faltando falar? Ah, está faltando falar desse aqui que é muito popular também, mas há muitos anos que ele vem sendo popular e ia falar o nome dele, eu lembro de alguma figura muito rica, riquíssima, que é o Chanel número 5 que eu tenho, ó, essa amostrinha que eu ganhei do Alexandre. Gente, esse aqui é do perfume original, tá? Eu trato como se fosse um bebê porque, gente, é uma amostra do Chanel número 5 que é um perfume caro, caríssimo. E por que ele me mandou esse decante? Porque quando ele lançou o Femme, que é um inspirado no Chanel número 5, eu falei para ele, poxa, ali, eu não vou saber comparar, infelizmente, para contar para as meninas porque eu nunca senti o Chanel número 5. E aí ele fez a gentileza de me mandar esse decante para eu poder comparar e falar para vocês, tá? Super fofinho. Não posso elogiar muito não porque depois ele me zoa. Então, gente, eu posso dizer para vocês que é muito, muito parecido, sendo que o Femme, ele é mais leve, mais, como é que eu vou dizer, mais moderno, né? É uma repaginada porque o Chanel, ele tem um fundo vintage. Não acho tão vintage, não, mas tem. Um cheiro que me lembra, assim, sabonete que está guardado no armário há muito tempo. Ele não fica com um cheiro um pouco diferente? tá aparecendo o cheiro do Chanel, que é essa sensação assabonetada, floral, doce, como se fosse um perfume guardado há muito tempo, tá? Então eu sinto essa coisa aqui no decante. Não sei se é um decante antigo, mas como o líquido está clarinho, acredito que seja a sensação do perfume original. Já o Femme não tem essa sensação de perfume antigo, mas o resto é idêntico. O cheiro é idêntico, gente, não tem nem o que falar. É um cheirinho muito, 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 muito gostoso. Quem gosta de perfume com cheiro de sabonete tem que conhecer o Chanel número 5 e o Femme ou outro contratipo que você possa conhecer, gente, porque é muito gostoso. Cheiro de sabonete Francis, como eu li um comentário no Fragrante com uma vez, tá? É puro cheiro de sabonete Francis, mas assim, com uma suavidade, uma leveza, parece que a gente tomou banho. É um perfume que dá vontade de colocar. Eu acho o cheiro dele muito agradável, gente. É um cheiro senhorio, né? Aquele cheiro que combina com mulheres mais velhas, mas não por isso que mulheres mais jovens não possam usar. Mas eu acho que ele me carrega para uma personalidade mais elegante, né? Gente, então esses foram os perfumes que eu acho que fazem muito, muito sucesso entre as blogueiras, entre as ricaças famoséimas. E eu queria falar um pouco das minhas percepções sobre eles para vocês. Como vocês puderam notar, alguns, apesar de eu achar gostosos, não me identifico, né? Para usar. Outros eu amei. Mesmo sabendo que há ressalvas, porque, por exemplo, o Chanel nº 5 eu sei que muita gente detesta, né? E eu achei ele muito gostoso. Eu acho um perfume super cheiroso. Me agrada bastante. Então eu espero que vocês tenham gostado da proposta desse vídeo e que comentem aqui embaixo se vocês têm alguma outra opção que é bem famoso, que vocês já conheçam e que vocês nem acharam tudo isso ou então o contrário, que vocês acham que merece toda a fama que tem, tá? Um beijo grande, carinhoso, cheio de muito amor, energia, muita felicidade. Eu espero encontrar vocês no nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijão. Até lá. Tchau, tchau.